E da maneira que tenho amor à agricultura e tudo isso, e gosto que a agricultura produza. Bernardo Marques passa os dias a cuidar da sua parcela de terreno nas hortas comunitárias disponibilizadas desde 2015 pela Junta de Freguesia da Guarda. Toda a vida cultivou, agora aposentado, é na horta que passa muito do seu tempo. É impecável porque já ajuda muita gente. Já é assim, uma pessoa vem para aqui, passa um bocadinho de manhã ou de tarde, conversamos uns com os outros e assim passamos o nosso tempo. Cultiva de tudo um pouco, desde alfazes, morangos, cebolas ou ervilhas. Foi há oito anos que a Junta de Freguesia da Guarda começou o projeto. Numa área cedida por uma família da região, no coração da cidade mais alta, foram parceladas 40 áreas onde, hoje em dia, o outrora terreno ao abandono viu nascer os produtos cultivados com muito afinco por várias pessoas. Sim, foi um projeto que nós já o fazíamos, já o concretizávamos na antiga Freguesia de São Miguel, portanto, na parte baixa da cidade. E a partir de 2015, com a boa simpatia, convém sempre dizê-lo e testemunhá-lo aqui, da família Pissarra de Matos, tivemos acesso a este terreno, que como vê e como se sabe é claramente central, é no centro da cidade, e nós, com essa simpatia e graça da família Pissarra de Matos, pusemos à disposição da comunidade da Freguesia a Horta Comunitária, que tendo nascido como um projeto mais de apoio social, hoje é claramente um projeto vincadamente que as pessoas abraçam, que as pessoas acarinham, e permite também esta expressão que faz feliz qualquer das pessoas que a lhe passa, e particularmente os seus interventores. José Fernandes foi um dos primeiros a colocar na terra as sementes que desde 2015 lhe põem alguns alimentos na mesa. Isto, vamos lá, há aqui à volta 30 famílias, levam batatas, levam tomates, levam cebolas, levam pimentos, tudo daqui levam. Vamos lá ver se a gente se entende. Isto, ao mesmo tempo, o pessoal está contente com a junta, porque isto governa aqui à volta 30 famílias, e não governa mais, não tem mais terreno. E isto foi um bem, que a junta pensou em fazer isto, e foi um bem melhor que fizeram. Eu gosto de trabalhar na agricultura, de maneira que é assim. Gosto que tem que ser, não é? Mas adoro, adoro a agricultura, adoro a natureza, e é isso. Beatriz Vila-Flor tem 79 anos, Maria Neto 71. Ambas estão na horta desde que o projeto começou. Eu, a minha horta, é um jardim. Para mim, é um jardim. Gosto de ter as minhas flores à beira, tenho lá embaixo um jardim. Fiquei só assim um biquinho, mas é lindo, lindo, lindo. É vida mesmo, a gente semeia um feijão e depois veio crescer, e depois veio florir, veio a dar fruto, colho, é bom levar as coisas para casa. O que a gente quiser se plantar? Batatas, cenouras, ervilhas, fabas, couves, cebolas, repolhos, brócolos, abóbras, alfaces, um bocadinho de tudo. O hábito de vir à horta tornou-se importante no dia-a-dia destas pessoas. A convivência e a união de todos fez desta pequena comunidade uma família. Muito importante por tudo que levamos para casa e não só, pela convivência que aqui demos, somos uma família. Adoro por tudo. Um dia que não venho à horta e que não vejo as pessoas da horta, já fico triste. Um quando não tem dá ao outro, outro que quando sobra para plantar dá a outro amigo ou outro amigo, aqui é tudo uma família. Aqui, nas hortas comunitárias, todos levam para casa os mais variados produtos. Eu tenho um netinho agora com oito meses e tenho uma neta com seis anos. As sopinhas foram sempre feitas com produtos aqui da horta porque não têm químicos. É tudo biológico para comer químicos e aos supermercados. Um projeto focado nas pessoas, na comunidade e na freguesia da guarda. E é um projeto que nós na freguesia muito acarinhamos. Mas ele realmente só tem mais valia e só tem mais validade porque é realmente partilhado naturalmente pelos hortelãos e pela família Pissar de Matos que nos cedeu o terreno.